Bom, o problema está totalmente localizado aqui, tá bom? Também, na devida avaliação, senti que a torácica dele está também com um bloqueio. Então, vamos começar pela torácica. Na verdade, mesmo que o problema seja aqui, é bom tratar da coluna por inteiro. Então, vamos começar aqui pela torácica, tá? Fazendo um desbloqueio aqui na torácica. Primeiro, dá umas batidinhas assim. Para soltar mais a musculatura. Muito bem. Pegando assim, está doendo ou anda assim? Só aqui, né? Beleza. Esticadinho assim. Muito bem. Vamos lá. Inspira. Respira soltando o ar. Boca aberta. Isso. De novo. Inspira. Solta o ar. Beleza, 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 beleza. Desce mais um pouquinho. Desça mais. Coloca a cabeça de lado. Qualquer lado. Beleza. Uma soltadinha aqui, né? Muito bem. Está crocante você, né? Agora, vamos lá. Fica. Agora, você vai sentar, tá? Você vai sentar. Fica de lado. Senta. Pronto. E vai sentar, né? Como se fosse no cavalo. Joga a perna direita para cá. Ok. Esse lado que está doendo, né? Pronto. Tá bom? Então, eu vou fazer justamente o ajuste para a rotação lombar. Tá? Para L4 e S1 é onde ele está sentindo a dor. É onde está o bloqueio. Tá certo? Ó. Um, dois, três e... Puxa, muito bem. Abaixa os braços. Doeu? Pronto. Respira. Com certeza aqui você já sente alívio, né? Muito bem. O outro lado. Não totalmente fazendo o traste, mas... Ó. Alugando mais. Opa. Mais leve. Que dê uma estaladinha também, né? Muito bem. Agora, você vai deitar. De lado, de frente para mim. Peraí. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Ficou muito apertado aqui. Isso. Ok. Aqui que está doendo. Certo? Então, vamos primeiro... Alungar primeiro desse lado. E sentir. E sentir. Se dá para fazer o traste aqui. Isso, garoto. Pronto. Pronto. Já foi. Agora, só dar uma alongada aqui desse lado. Tá? Pronto. Beleza. O outro lado agora... É o lado que está afetado. Só que vamos passar aqui... Aqui. Pronto. Um pouquinho aqui. Aí. Vamos lá. Aqui. É a mão assim. Segura aqui. Ok. Isso ajusta para sacro ilíaco. Muito bem. Como o Anderson é muito grande. Eu sou de pequena estatura. Poderia muito bem fazer isso. Mas dá para fazer tranquilamente aqui. Segurando aqui. Contanto que não machuque aqui. A região da costela. Deixa eu prender mais um braço um pouquinho. Beleza. A cabeça certinha. Isso. Vamos lá então. Aê, garoto. Doeu? Mas depois que fez. Aliviou? Beleza. Pronto. Beleza então. Olha assim. Vou pegar aqui. E...